Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. A minha receitinha de hoje vai ser um pão de ló, muito delicioso e muito fácil de fazer, rapidinho. O que eu vou usar? Aqui eu tenho três ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara e meia de farinha de trigo, fermento para bolo, fermento químico e aqui eu tenho meia xícara de nescau, mas pode ser o chocolate também, chocolatado, que eu estou usando o nescau. Vamos iniciar então aqui na batedeira, eu vou largar os ovos e o açúcar e vou bater por dez minutinhos na velocidade máxima da minha batedeira, tá bom? Daí eu já volto para nós continuar. Já bati meus dez minutinhos aqui na batedeira, na velocidade máxima. Eu esqueci de falar para vocês, mas tem três quartos aqui de leite quente, que eu vou largar agora já batendo também, tá bom? Gente, a farinha eu vou ir largando ali aos poucos e vou batendo em uma velocidade média, tá bom? Eu vou colocar a farinha, vou botar bater e já volto para nós continuar. Gente, eu já bati aqui na velocidade baixa, mínima, com a farinha, que massa bonita. Agora eu vou levantar aqui e vamos tirar e continuar com a nossa receitinha. Terminei de bater aqui na velocidade média com a farinha, agora o que eu vou fazer? Vou continuar aqui. Eu vou colocar uma colher de fermento químico para bolo, né? Mas eu meço na minha tampinha aqui que dá super certo. Olha a bagunça, é isso aqui, já derramei um pouco ali e agora eu vou mexer de leve, fermento já não bate, mexe. Bem bonito essa massa, hein? Eu estou fazendo um pão de ló mesclado. Olha que massa linda. Continuando aqui, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar aqui a minha assadeira, que eu já untei ela, untei ela com banha e porvilei com farinha. Agora eu vou largar essa massa aqui e vou reservar um pouquinho para nós poder mesclar ele, né? Gente, ó, eu deixei mais ou menos isso aqui, ó, da massa. O que eu vou fazer agora? Eu vou largar aqui, ó, chocolate. Nesse carro eu estou usando aqui, mas pode usar qualquer chocolate aí, chocolatado. Eu vou colocar aos poucos, uma, duas, três. Eu vou mexer e vou ver se eu preciso mais, porque aquela é bem pretinha. Vou colocar mais uma, acho que até vai dar meia xícara mesmo. Vou botar tudo, fica bem gostoso. Vou mexer aqui. Gente, se você estiver gostando da receita aí, ó, se inscreva no canal, quem não é inscrito, deixa um joinha aí, ó, compartilha com os amigos. Meu forno já está sendo aquecido a 190 graus, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a nossa massa e vou ir largando aqui por cima, desse jeito aqui. Tá lindo, né? Minha colher que tá mole. Gente, olha só que lindo que ficou, né? Agora eu vou levar ao forno, que já está aquecido ali a 190 graus, por 25 minutinhos. Tá bom? Já volto pra nós comer essa delícia. Gente, terminei de assar meu bolo aqui, meu pão de ló mesclado, ó. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho e já volto pra nós comer essa delícia. Pra mim ver se tá pronto, eu enfio o palito de dente, ó. Sai sequinho, ó. Aí já está pronto, tá bom? Gente, olha só, vamos comer então essa delícia gostosunda, pessoal. Pão de ló mesclado. Sabia que essa massa aqui dá até pra rechear ela? Dá pra fazer bolo com essa massa, olha só. Ó. Que coisa mais linda, ó. Muito bom esse aqui, ó. Delicioso. Bom demais. Hum. Um chazinho, ó. Café da manhã, na tarde, a qualquer hora do dia, chega uma visita e rapidinho pra fazer. Hum. Hum, que bom. Bom mesmo. Hum. Gente, pra quem fica até o final, muito obrigada. Fique com Deus e até o próximo. Tchau. Hum, tá muito bom. Tchau, tchau